La Charanga Habanera é um conjunto de timba de Habana dirigido por David Calzado. Agora não, que não, que não, que não fui eu, esta triste situação, ou fui eu quem a criou? Se diga que não foi por o bem, bem de os dois, e a vez tinha razão, nada bom sucedeu. Mas agora não, que não, que tudo ficou no intento, que cada coisa em seu momento, tem que esperar esse momento, a vez. Agora não, que não, que não, que não, que por bem não vim, que passo para que aprendas, esta vida tem que levar a sua vez. Mas, foi de verdade, não penses mal, não houve maldade, não, fui eu quem a criou, e a vez não funcionou. Se diga que não foi por o bem, bem de os dois, e a vez tinha razão, nada bom sucedeu. Mas agora não, que tudo ficou no intento, que cada coisa em seu momento, tem que esperar esse momento para a vez. Mas agora o que tu não sabe, que não é mal que por bem não venha De passo para que aprendas, esta vida é que levar suave E agora o que tu não sabe, que tudo queda no intento Que cada coisa é seu momento, tem que esperar esse momento pra ver E agora o que tu não sabe, que não é mal que por bem não venha De passo para que aprenda, esta vida é que levar suave Suave como a brisa que vem do mar Bem suave como a sade, bem suave E agora o que tu não sabe, que tudo queda no intento Que cada coisa é seu momento, tem que esperar esse momento pra ver E agora o que tu não sabe, que não é mal que por bem não venha De passo para que aprendas, esta vida é que levar suave E agora o que tu não sabe, que tudo queda no intento Que cada coisa é seu momento, tem que esperar esse momento pra ver E agora o que tu não sabe, que não é mal que por bem não venha De passo para que aprendas, que esta vida é que levar suave E agora o que tu não sabe, que tudo queda no intento E agora o que tu não sabe, que tudo queda no intento E agora o que tu não sabe, que não é mal que por bem não venha De passo para que aprendas, que tudo queda no intento E agora o que tu não sabe, que tudo queda no intento E agora o que tu não sabe, que tudo queda no intento E agora o que tu não sabe, que não é mal que por bem não venha De passo para que aprendas, que esta vida é que levar suave A xaranga habanera começou a sua atividade em 1988 Quando um grupo de jovens recentemente graduados em artes em Cuba formou o grupo Estava tan solo, con tanta tristeza Cuando de repente salió tu mano, señalándome una puerta Y estaba más solo, que un tesoro en el fondo del mar Quando despojaste con tu risa a soledad Con tanta fuerza Que le devuelves el alma al cuerpo Con tanta vida Que le devuelves al poeta sus versos Con tanta fuerza Que me hace recuperar la sonrisa que un día tuve Con tanta vida Que quiero andar por donde anduve Por eso voy a vivir intenso Porque tu amor ha llenado de vida los sentimientos Tu eres como el agua en el desierto Tu amor me devuelve los sueños Y me regala el encanto y la magia de tus virtudes Tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Y estaba tan solo, tan solo yo con mis palabras Cuando escuché tu voz que me avivaba la esperanza Y estaba tan solo, como el sol sin un mañana Cuando despojaste con tu risa a soledad Con tanta fuerza Que le devuelves el alma al cuerpo Con tanta vida Que le devuelves al poeta sus versos Con tanta fuerza Que me hace recuperar la sonrisa que un día tuve Con tanta vida Que quiero andar por donde anduve Por eso voy a vivir intenso Porque tu amor ha llenado de vida los sentimientos Tu eres como el agua en el desierto Tu amor me devuelve los sueños Y me regala el encanto y la magia de tus virtudes Tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Por eso voy a vivir intenso Porque tu amor ha llenado de vida los sentimientos Es que tu eres como el agua en el desierto Tu amor me devuelve los sueños Y me regala el encanto y la magia de tus virtudes Tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Por eso voy a vivir intenso Porque tu amor ha llenado de vida los sentimientos Tu eres como el agua en el desierto Tu amor me devuelve los sueños Y me regala el encanto y la magia de tus virtudes Tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Por eso voy a vivir intenso Es que este amor me tiene loco Y me está matando Porque digo a poco Y si tu amor me tiene en las nubes Ay loco, loco Me baja y me sube Sobre está la mujer Que me quita el sueño Y si tu amor me tiene en las nubes La quiero a gritos Me baja y me sube Parece que la cosa está mala Parece que la cosa va en serio Y si tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Y si tu regresas a mi cuna Yo te voy a regalar la luna Y si tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Si tu regresas a mi cama Yo te voy a regalar la Habana Y si tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Y si tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Y si tu amor me tiene en las nubes Me baja y me sube Me baja y me sube